É que eu sou a palavra senhora, antes de chegarmos das rosas, temos que passarmos os dois esquios. Vamos lá! A próxima com a boa satisfação recebida, aquele balanque, a nova e a balanidade. A boa chamina, os homens e as mulheres de bem, na casa legislativa de Feira Nova, Dona Rosa. O professor Lucivano Leite, o professor grande educador, seja bem-vindo ao nosso Palavra Oficial, fique à vontade. Deus abençoe. Inclusive, o professor é aquele que tem o dom de formar todas as profissões. Se existe um juiz, passou pela mão do professor. Se existe um promotor, passou pela mão do professor. Então, resumindo o que eu falei, todas as profissões, passou pelo educador. Banda Marcial Alex Soares da Silva, foi fundada no ano de 1996, na gestão da professora Maria das Dores da Silva. Recebiu essa homenagem, póstuma ao aluno, no sentido de tê-lo sempre vivo nos nossos corações. Atualmente, a banda marcial é composta por 50 componentes, como maestra, a maestrina Soela Ferreira, sobre a regência da mesa. A banda ThFLu, barley jovem pra Silva. Regente. Frete ou para Silva. Balacedores. Na luna. Camila Maria. E balançador reúgrafo. Número 4, M. Ribeiro, aproxima-se do balanço de cidade. O senhor é que o André, o seu coração teve histórico e não tinha o nome da cidade. É aqui o município de Igreja, e o Jornal, a do Cabo, do Cabo de Santo Agostinho. Do Cabo de Santo Agostinho também, da região metropolitana do Recife. As revoluções, o luxo, o campo, a ostentação cultural. De Jussarau, é a comunidade da do Cabo de Santo Agostinho. Cumprimentar com hierarquia, porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. A ilustrícia para parlamentar, aqui de Feira Nova, a vereadora Dona Rosa. Cumprimentar o meu colega, meu amigo, meu parceiro. Essa voz linda, maravilhosa que Jesus lhe proporcionou. Meu amigo Moacir, João, que faz a comunicação independente aqui na querida Feira Nova. Meu amigo professor Edmilson. João, todas as vezes que eu venho aqui à Feira Nova, nos recepciono com o maior carinho. A nossa eterna gratidão. As evoluções no Parlamento Municipal de Feira Nova. Temos nas seguras mais independentes, livras, carbosas, uma voz altiva, livre, independente. Na casa legislativa do Parlamento de Feira Nova, vereador Juba. Satisfação revela, meu querido. Deus te abençoe, seja bem-vindo ao Palango Oficial. Vereador Juba, você sabe o respeito, a gratidão e o carinho que eu tenho por sua excelência. Vereador Juba. Aproxima-se do Palango Oficial. Aproxima-se do Pal hoja. Aproxima-se do PalAshiores do Palango Oficial. Aproxima-se do Pal Faster than the眼 then the guy in the 수 italiano. Aproxima-se do Palronic Oficial. Aproxima-se do Palunintelligible. Aproxima-se-murlo多, Every Esteeping-se do Pal Soft Tipps Agradecer a Prefeitura Municipal de Feira Nova, o nosso gestor, um administrador seroso pela coisa pública, este jovem atuante livre, prefeito correto, sério, pés do chão, nosso prefeito Donilson Gonzaga. Agradecer a Prefeitura Municipal de Feira Nova Agradecer a Prefeitura Municipal de Feira Nova Agradecer a Prefeitura Municipal de Feira Nova